Música Também da soberba guarda o teu servo. Salmo 19, 13. Salmo de Davi. Esta foi uma oração de um homem segundo o coração de Deus. E esta deve ser também a minha sua oração. Bom, sabe queridos, o nosso coração é enganoso, nossa mente muitas vezes. E quando o salmista fez essa oração, ele era um homem que tinha o coração quebrantado. Quando ele pecou, pecou feio. Davi pecou muito, muito feio. Feio mesmo, pecado premeditado, um abismo levou a outro. Mas ele se arrependeu profundamente. E nós, hoje, temos que seguir o exemplo de Davi. Nós temos que pedir ao Senhor, ao Espírito Santo, ao nosso Mestre Jesus. Também da soberba guarda o meu coração, guarda a minha mente. A soberba, querido, foi algo que fez com que Lúcifer fosse precipitado do lugar de glória. Ele era querubim ungido. Ele habitava entre as pedras afogadas, o texto diz. E ele foi precipitado de lá. Porque quando o orgulho subiu ao coração dele, ele disse, Subirei às alturas e serei maior do que o Altíssimo. E Deus precisou, Deus teve que tirá-lo de lá do céu, precipitá-lo no abismo. Aí você pode dizer assim, ah, ok, mas esse é um orgulho terrível que fez Lúcifer mudar de ideia. Não. O orgulho, ele pode brotar em qualquer coração que não esteja guardado, nem orientado pela palavra do Senhor. O orgulho brota da vaidade. O orgulho brota daquele desejo de quando você foi, às vezes, magoado. Você, alguém te feriu, fez alguma coisa. E você, valeu, vou pagar com a mesma moeda, eu vou fazer pior com esta pessoa. O orgulho vem daí. Márcia, mas isso é vingança. Sim, mas o que move é o orgulho. O orgulho é um pecado terrível. É sempre aquele lugarzinho no coração que o homem quer ser maior. Quer sempre levar vantagem. Quer sempre estar em proeminência. Quer sempre fazer diferente. Quer ser o melhor, quer estar melhor. O orgulho é isso aí. E Paulo, ele vai dizer, Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão massiva, desejo maligno e avareza. Quanta coisa, Paulo estava falando para crente aqui. Quanta coisa que brota dos corações, dos nossos corações. Então nós precisamos estar com esta oração em dia. E colocando diante de Deus os nossos corações. Essa deve ser a nossa oração também. Sondagem é uma coisa profunda. E sondar coração só a palavra de Deus e o Espírito Santo tem o poder de fazê-lo. E precisa da sua aquiescência. Precisa que você deixe o Senhor fazer isso. Deus não invade, Deus não arromba o coração de ninguém. Ele bate a porta. Então, abra a porta do teu coração e fala, sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Eu sempre faço esta oração. Espírito Santo me ajuda a ver. Me ajuda a perceber. Qualquer faísca, qualquer fagulha, de orgulho ou de vaidade no meu coração. Sabe, queridos? Porque nós estamos caminhando para o céu. E o céu não cabe. O céu é imenso, é lindo, é maravilhoso, mas não cabe. Não cabe, querido, orgulho nem arrogância. Não cabe. Perversidade, não cabe lá no céu. Não cabe. Não vai entrar. Não vai, sabe por quê? Jesus, o Filho de Deus, ele era Deus, é Deus. Quando ele desceu a terra, ele era Deus. O texto diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Humilhou-se, aceitando a morte, indo até a morte, morte de cruz. A forma mais cruel que havia de se matar alguém, destinada só aos criminosos das piores estirpes. Criado pelo Império Romano, Jesus se despiu da sua glória. Morreu por mim e por você, para nos dar vida. Derramou sobre nós a sua graça. E você acha que ele vai suportar o orgulho, a vaidade? Não vai, não vai, não vai. Ele vai sim nos curar. Mas para isso você precisa reconhecer. Sou orgulhoso nesta área. Sou vaidoso nesta área. Ninguém faz igual a mim. Você saber o que você é bom em alguma coisa, ok. Eu também sei que sou boa em algumas coisas. Sou ruim em outras. Sou mediana em outras. Isso é uma coisa. Isso não me deixa orgulhosa nem vaidosa com nada. Tudo que sou, tudo que tenho, vem dele. Tudo que faço é para a glória dele, para a honra do nome dele. É diferente quando você sabe o valor que tem, mas você não é orgulhoso. Você não fica mostrando, você não quer ser maior do que ninguém. Você não quer passar, puxar o tapete de ninguém. O orgulhoso, o vaidoso, ele vive nessa vibe, sabe? Crescendo em cima de pessoas, enganando pessoas. Então, queridos, faça essa oração do profundo da sua alma. Também da soberba, guarde o teu servo. E olha, o soberbo e a soberba, se ela é desconhecida de você, é só você abrir o coração que o Espírito Santo vai te mostrar. E vai dizer, olha, não quero que você age assim, dessa forma. Não quero que você faça isso. E soberba, deixa eu dizer para você, eu falei aqui da queda de Lúcifer. Às vezes você acha que soberba é para gente muito rica, muito poderosa. Não, não. A soberba, ela brota em qualquer coração que abrir a porta para ela. Soberba vem de coisas assim, as mais inusitadas que você possa imaginar. Então, soberba não é para quem tem poder, não. Alguns que têm poder, atrapalham mesmo, se perdem no poder. Alguns que têm grana, se perdem com a grana, entendeu? Se tornam soberbos por causa disso. Mas nem todos. Já vi pobres super, altamente soberbos. E já vi ricos, altamente humildes. Tá, queridos? Então, não deixa a soberba entrar no teu coração, porque não há lugar para ela no céu. Não entra lá. Essa mala é pesada, a porta é estreita, não cabe na porta do céu. Não cabe, não cabe, não cabe, não cabe. Peça ao Espírito Santo para tirar isso do seu coração. Peça hoje, peça agora. Que o Senhor te guarde, que o Espírito Santo te ilumine, que você aprenda com Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Uma alma soberba, uma alma tomada pela vaidade é cansada. Carrega um peso. Carrega um fardo. Porque veja, a vaidade, a inveja, a soberba, isso você está sempre olhando para alguém. Sempre querendo fazer mais. Está sempre querendo superar o outro. Não, Deus não fez nosso coração para isso. Nosso coração é para ter paz, é para ter alegria no Espírito, para ter dependência do Senhor. Então, queridos, com muito amor eu deixo para você esta palavra. Também da soberba guarda o teu servo. Salmo 19, versículo 13. Dentre tantas outras coisas que Davi pediu. Ele pediu esta. Porque só vai entrar no céu os humildes, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, dependentes da graça e da bondade dele todas as manhãs, todos os dias. Então, deixo para você esta palavra. Compartilhe este vídeo com alguém. Passe para mais duas ou três pessoas. Se inscreva aí no meu canal. Este canal só tem este objetivo. Compartilhar com você a palavra verdadeira. Não quero sair da linha. A interpretação da palavra de Deus tem uma linha. Você não pode nem estar acima, nem abaixo. Você tem que caminhar na linha. Então, é este o meu objetivo aqui. Que o Senhor te abençoe. Que o Espírito Santo te conduza em graça e sabedoria. Que o Senhor te abençoe.